Agora com vocês, a Javeca! Depende de nós, quem já foi o ano da criança Que acredita ou tem esperança Quem faz tudo pra um mundo melhor Depende de nós, quem o circo esteja amado Que o palhaço esteja engraçado Que o riso esteja no ar Sem que a gente precise sonhar Que os ventos cantem no escar Que as folhas devam o ar Que o sol descortime mais as mãos Depende de nós, quem já foi o ano da criança Que acredita ou tem esperança Quem faz tudo pra um mundo melhor Depende de nós, que o circo esteja amado Que o palhaço esteja engraçado Que o riso esteja no ar Sem que a gente precise sonhar Que os tempos cantem no escar Que as folhas devam o ar Que o sol descortime mais as mãos E o sol descortime mais as mãos E o sol descortime mais as mãos Depende de nós, este mundo a ficar sem cheio Apesar do que o sol descortime mais as mãos Se a vida sobreviverá Que bom estar aqui com vocês E olha, vamos lembrar sempre que o futuro das crianças Está nas nossas mãos E elas precisam muito da nossa ajuda Para encontrar o caminho Participem Valeu Tchau Valeu Valeu A gente Vou trazer aqui pra vocês O representante